Oi, hoje eu vou gravar com o microfone porque eu recebo várias críticas, né? Uns falam da minha roupa, outros falam da minha fantasia, dos corações verdes, dos corações roxos, dos rosas, outros falam do som, que às vezes o som fica baixo, então hoje eu resolvi gravar com o microfone ao estilo da Xuxa, né? E este é o terceiro vídeo daquela sequência de coordenação e subordinação, lembram? No primeiro eu expliquei a diferença entre as coordenadas e as subordinadas e fiz uma comparação breve com o organograma, que a coordenação é o organograma horizontal enquanto que a subordinação é o organograma vertical. O que quer dizer isso? Que na subordinação as orações elas são dependentes umas das outras, como numa organização em que existe uma hierarquia, né? A oração principal é como o nome já diz a principal e as subordinadas com o nome já diz são as subordinadas. Quem trabalha em empresa ou quem tá por aqui nesse mundo corporativo deve entender bem do que eu tô falando, né? Bom, esse vídeo aqui é pra complementar o vídeo anterior, esse aqui é o 4, o 4, tá? É o vídeo número 4. Este aqui é pra complementar o anterior, que falava sobre as orações explicativas e restritivas. Então, retomando, as orações explicativas são aquelas que explicam um termo anterior. E as orações restritivas, elas também podem ser chamadas, em espanhol elas são chamadas assim, de especificativas. Especificativas porque, como o nome diz, elas especificam. Vocês estão sentindo aqui um tremor? Não é um terremoto. Na verdade é o gato que tá passando aqui porque meus gatos, eles adoram participar dos vídeos pra complementar e me darem novas ideias. Bom, enfim, as explicativas são as que explicam, enquanto que as restritivas são as que restringem ou especificam. Então, elas podem ser chamadas de orações restritivas ou especificativas, que acho que o nome até fica mais claro, porque especificam algum termo. Aí eu trouxe pra vocês um exemplo, porque como quem já me conhece sabe que eu adoro exemplos, eu não gosto de trabalhar com teoria, eu gosto de trabalhar com exemplos. E o exemplo é o seguinte, a funcionária que chegou atrasada foi demitida. E aí eu tenho duas opções, eu posso, são duas orações, né? Se a gente desmembrar. A funcionária foi demitida, a funcionária chegou atrasada. Então, concordam que eu tenho duas orações? Uma oração, ela se desenvolve ou se constrói, digamos, em torno de um verbo. E um verbo, ele pode indicar ação, circunstâncias, estado, mas enfim. Cada oração se desenvolve ou se constrói em torno de um verbo. E aqui nós temos duas orações. A funcionária chegou atrasada, a funcionária foi demitida. Agora, na fala, não tem problema, a gente pode falar assim, a funcionária chegou atrasada, a funcionária foi demitida. Mas não é muito bonito, né? Que a gente fale dessa forma e é menos bonito ainda. Os gatos estão brigando agora, estão discutindo essas orações. É menos bonito que você escreva dessa forma. Quando a gente escreve, as coisas ficam registradas. Então, convém que nós tenhamos um maior cuidado ao escrever do que ao falar. Devemos ter muito cuidado ao falar também. Entretanto, ao escrever, como fica registrado, qualquer coisa pode ser usada contra nós, né? Então, como é que eu escreveria isso? Juntando as duas orações. A funcionária que chegou atrasada foi demitida. E, quando eu uso essa oração sem nenhuma vírgula, tudo direto, essas duas orações, a funcionária que chegou atrasada foi demitida, eu estou especificando. Por quê? Porque a empresa tem vários funcionários ou várias funcionárias e essa funcionária específica, especificativa, essa funcionária específica que chegou atrasada é a funcionária que foi demitida. Então, escreva assim, conforme vocês podem acompanhar nas legendas, a funcionária que chegou atrasada foi demitida. Então, não foi qualquer funcionária, a funcionária foi a que chegou atrasada. Quando a oração é especificativa ou restritiva, tem efeito sonoro de gato que... Quando a oração é especificativa ou restritiva, ela não leva vírgulas. Então, fica tudo direto. A funcionária que chegou atrasada foi demitida. Entretanto, se eu, vamos supor, estiver falando de uma empresa que tenha apenas uma funcionária, e eu escrevo, a funcionária vírgula que chegou atrasada foi demitida, eu já não estou especificando, eu estou falando, não estou falando de um grupo de funcionárias, entre elas, uma. Eu estou dizendo, estou explicando, na verdade. Então, se eu puser vírgulas, a funcionária vírgula que chegou atrasada foi demitida, eu estou explicando alguma coisa a respeito dessa funcionária. Então, não há outros funcionários embrulhados nessa história. Compreenderam? A funcionária que chegou atrasada foi demitida. Estou explicando. E essa oração explicativa, ela funciona como... O porquê, até uma causa da demissão da funcionária. E é uma explicação a respeito da funcionária, que é o termo anterior, vai entre vírgulas. Como eu disse no vídeo anterior, quando uma oração dessa natureza tem o sentido explicativo, vai sempre entre vírgulas, que as vírgulas são como se fossem uma parte, um parênteses. Porque eu simplesmente poderia dizer assim, a funcionária foi demitida. Eu estaria com... Claro que ninguém fala frases... Ai, caramba, essa microfone. Ninguém diz frases assim de forma... Perdão. Ninguém fala frases assim de forma aleatória. Existe... Toda frase tem um contexto. O contexto é a historinha, né? Mas, então, digamos que eu estivesse contando alguma coisa a respeito da empresa, das circunstâncias da empresa, né? A funcionária foi demitida. E aí, explicando. A funcionária que chegou atrasada foi demitida. Entenderam? Essa é uma explicação. Porque poderia muito bem não estar aí. Ela é um parênteses. Vocês entenderam? Então, olha só. Tem um texto muito legal que anda por aí na internet. Que mostram como uma vírgula pode mudar o sentido de tudo. Dependendo de onde você colocar. É um texto que fala, acho que, sobre herança. Que alguém deixou uma herança. E aí, dependendo das vírgulas, onde se põem as vírgulas, a herança fica pra uma ou outra pessoa. Então, a vírgula não é pouca coisa, não. Dizem até que, por causa de uma vírgula, uma pessoa foi condenada a forca ou não. Porque depende, né? Imagina, você põe um não com a vírgula ou antes da vírgula ou depois de uma vírgula. Enfim, isso fica pra outro vídeo. Porque, senão, o vídeo, já tô vendo aqui que já tá com oito minutos. E, ultimamente, as pessoas não têm paciência pra assistir coisas muito longas. Então, por favor, não se esqueçam, de novo, de ativar as legendas dos vídeos. Deste aqui também, pra ver as frases com as vírgulas e sem as vírgulas. E não se esqueçam de colocar algum comentário a respeito do teor dos vídeos. Alguma pergunta, por exemplo. Se quiserem dar, contribuir com exemplos também. E já disse que, em próximos vídeos, eu vou colocar exercícios pra que vocês possam. Mas eu vou fazer uma miscelânea de coisas, tá? Não deixem de assistir a sequência, porque eu acho que vai dar uns 20 vídeos dessa sequência de coordenação e subordinação. Aliás, falando entre vírgulas ou entre parênteses, é um assunto que eu adoro. Eu adoro esse assunto. Tem duas coisas que eu gosto muito. Que são duas coisas das quais eu gosto muito. Uma é a literatura e a outra é a parte de análise sintática. Eu nunca gostei de morfologia, mas de sintaxe, o sintaxe. No tempo que eu estudava na escola, a gente falava sintaxe. Aí depois eles modernizaram, sei lá, e virou sintaxe. Mas, enfim, é a mesma coisa. Escreve com um X mesmo. Não se esqueçam de dar o like. Eu falo em espanhol, dar o like. Apertar o, como é que chama? Curtir, curtir. E até o próximo vídeo, viu? Muito obrigada e hasta luego.